Haha, ô! Salve, pessoal! Beleza? Como que vocês estão aí? Só na paz? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo. E hoje vamos falar sobre as taxas de embeamets que teve um reajuste pesado, pessoal. Vou dar a minha opinião sobre isso daí e comentar também o que poderia ser feito ao invés disso aí que a Cipsoft fez. Porque, na minha opinião, ficou muito pesado para quem está começando o game aí. E aí eu vou querer saber de vocês também, o que vocês achou. Porque tem gente que achou ok, tem gente que achou que ficou pesado demais e tem gente que achou que deveria até ser mais ainda. Então, pelo menos para mim, eu vou detalhar certinho a maneira que eu penso aí, se eu achei justo ou não. E aí depois vocês comentam aí o que vocês vão achar da minha opinião, se vocês concordam, se vocês não concordam, tá bom? Então, bora para o vídeo aí. Se você precisar comprar ou vender tibiacões, vai lá no Moedas. Com eles é confiança total, rapidez na entrega, preço justo e ainda você apoia o canal. Link na descrição. Para quem estiver procurando o melhor dot server para se divertir, a minha indicação, galera, é o Rubinot. Ele é o maior e melhor servidor do momento com uma equipe focada na sua diversão. O link está aí na descrição. E no Tibia Blackjack, você participa de sorteios como Ferumbras, Ret e outros Rares. Para você participar, é só fazer o cadastro, brincar com moderação e participar. Link na descrição. Bom, galera, a gente teve o reajuste de preços aí. Eu mostrei nesse vídeo passado aqui o reajuste ali nas runas, nas munições, nas potions e em outras coisas ali. E até então, aquilo ali para mim, eu comentei lá que de boa, né, cara? Não ficou tão pesado assim, pelo menos para o Knite. Para as outras vocações, eu pedi para o pessoal comentar ali. Mas para o Knite, eu não senti diferença alguma. E mesmo para quem for level mais baixo aí, também não vai notar tanta diferença assim, tá, pessoal? Em uma constância, você vai perder bastante dinheiro ali. Só que aumentar de 9 para 10k ali, sem potes, não faz tanta diferença assim. Já os in-beomits são outra história. Eu vi bastante pessoas que estão reclamando aí que ficou caro demais e que vai atrapalhar o pessoal que está começando a jogar. E eu partilho dessa mesma ideia aí. Eu vou dar o meu ponto de vista aqui para vocês, então. Para mim, que eu sou level 1k a mais aí, eu não senti tanta diferença assim. Sendo bem sincero para vocês, mesmo que fosse ali para uns 300k, 350k, cara, não ia fazer tanta diferença. Mas agora, para quem está começando a jogar, isso daí faz. Então, a SIP pegar, fazer um reajuste de preço para todo mundo e deixar mais caro ali, até para as pessoas que são level mais baixo, eu achei pesado, cara. E só deixando uma coisa clara aqui, não é porque para mim não faz tanta diferença e para os level alto também não faz tanta diferença, que eu concordo com isso daqui. É justamente o contrário. Eu discordo desse tipo de medida aqui, porque eu sei que vai prejudicar as pessoas que estão começando no tibia e que querem evoluir o boneco, vai atrapalhar esse cara na evolução dele. E aí, você atrapalhando esse cara que está começando, eu acho errado, cara. Eu acho que você está perdendo a saúde do jogo ali no longo prazo. O que eu vejo que a Sipsoft está fazendo é que eles não estão olhando para essa faixa de level baixo aqui com o carinho que deveria olhar. Eles estão olhando para o pessoal que já é level alto, que já joga tibia há muito tempo, que já está acostumado com o game e que eles sabem que mexendo um pouquinho ali, esse pessoal não vai deixar o game. Só que na minha opinião, eu acho que quando você começa a aumentar preço para todo lado também, nerfar antes, esse tipo de coisa aí, você acaba desanimando o cara que já está jogando e que teve o local nerfado e está mais difícil para ele. E acaba desanimando também o cara que está começando, que quer chegar lá longe para ficar mais fácil para ele. E aí, você está nerfando ele lá na frente. Então, é bem complicado esse tipo de coisa. O que eu acho que a Sipsoft deveria fazer? Ao invés de colocar uma taxa fixa para o level alto e para o level baixo pagar a mesma coisa, eu acho que deveria ser proporcional, cara. Eu acho que seria super justo isso daí. Então, ali no level baixo, você paga bem menos a taxa de embeement e conforme você for pegando levels aí, você vai pagando uma mixaria a mais. Até você chegar num level aí que, sei lá, pelo menos para mim, deveria ter um teto que não aumenta mais o valor do que aquilo. Mas quem tem que saber disso daí é a Sipsoft, não é a gente, não. O que eu estou querendo dizer aqui é que eu não acho justo um level 50 vai fazer um embeement agora ali, sei lá, um life, um void e um crítico. O cara vai pagar 750k fora os itens aí para poder fazer a parada, mano. Vai ficar pesadíssimo para ele. E para quem não sabe aí o que eu estou falando, antes, para você fazer o embeement, o powerfull, você precisaria gastar os gold tokens ou os itens aí mais 150k, já com a chance de 100% para não falhar o embeement na hora de fazer. E geralmente, todo mundo deixa 100%, tá, pessoal? É difícil ter alguém aí que não paga a taxinha para não ter chance de quebrar. Então, tirando o valor ali dos produtos e criaturas, para você fazer o embeement powerfull, antes era 150k, agora aumentou 100k, agora é 250k. Se fosse proporcional, quase ninguém estaria reclamando disso daí, porque vamos supor aí que seja 0,02% que sobe por level, né, que você vai estar pagando na taxa a mais ali. Se toda vez ficar subindo de 0,02% em 0,02%, lá na frente, não sei que level aí, estaria caro para caramba parado. Por isso que eu falo de ter o teto, para chegar num tanto lá e parar nesse tanto aí, porque senão também ficaria absurdo. E aí, conforme a necessidade que a SIP acha aí que tem que queimar gold, eles poderiam mexer nesse teto para os levels mais altos, mas não deveriam mexer para o cara level baixo, continuaria a mesma coisa. Um outro exemplo de que não adianta ficar intervindo desse jeito e deixando igual para todo mundo é a taxa do market, cara. A taxa do market, para mim, é a pior besteira que eles inventaram. Na minha opinião, a taxa do market não resolve aquele problema dos bots lá de ficar colocando na sua frente. O cara que é rico e que quer controlar o mercado, ele vai continuar controlando da mesma forma ou de outra maneira. Já o cara que não tem tanta grana, esse cara vai ficar com receio de ir lá e colocar o negócio no market, porque a taxa vai ser cara para ele. E aí, se vem alguém e coloca abaixo dele lá, o cara não vai querer tirar, mano. Então, isso daí é uma coisa que perde a saúde do game também e acaba piorando a situação para o cara que é level menor e que precisa da grana. Se você deixa o mercado livre ali para todo mundo fazer concorrência livre, cara, tanto faz. Tem bots, não tem. Isso daí é indiferente. O importante para mim é que, a partir do momento que coloca a taxa de mercado ali, muito alta, você está excluindo uma galera, cara, que quer fazer grana no marketing. Porque tem gente aí que ficava o dia inteiro fazendo grana no marketing de comprando e vendendo. E eu não acho nada de errado nisso, cara, sinceramente. Aí chega a Sipsoft. Em vez de fiscalizar ali quem que são os bots, deletar eles, banir, sei lá, fazer o que com eles, que essa seria a maneira mais justa de combater as coisas, quem está fazendo coisa errada aí, eles fazem o método mais fácil e cômodo para eles. Eles vão lá, aplicam um negócio que vai ficar mais difícil para todo mundo. E aí, se tiver alguém fazendo coisa errada, ao invés desse cara ser penalizado, todo mundo vai ser penalizado por conta desse cara. Olha que coisa, né? Então, eu também não concordo com essa taxa do marketing aí. Se não tivesse ela, eu garanto para você que teria muito mais gente jogando tibia aí, porque muita gente, inclusive o meu irmão, gostava de ficar fazendo grana no marketing lá no Ragnarok. E tem amigos meus que já pararam de jogar tibia justamente por conta da taxa do marketing. Vocês lembram que em vídeos anteriores, eu sempre falava que o tibia tem que criar mais mecanismos aí para a gente ter o que fazer dentro do jogo? É isso, o marketing era mais uma coisa que o pessoal gostava de ficar comprando e vendendo, porque era um hobby. E aí, você tira o hobby desse cara taxando ele, manipulando de um jeito ali que agora não dá mais para ter tanto lucro, o cara vai vazar do tibia, mano. Então, para quem está querendo atrair mais jogadores para dentro do jogo, eu não acho uma medida correta, não. Mas, voltando para os imbuements, eu acho que essa taxa aí vai prejudicar muito o pessoal que é level mais baixo, vai fechar ainda mais aquela bolha de pessoas que joga tibia já faz tempo. Ela vai se fechando cada vez mais e ficando menor. E vai desincentivar também aquele cara que está entrando no jogo para conhecer. E aí, ele vai dar de frente com coisas que tudo taxa você ali, tudo deixa o jogo mais difícil para o cara que é level mais baixo. Então, por mais que eu entenda que a Cipsoft facilitou a pegada de loot ali, que otimizou a sua hunt e tudo mais aí, que você vai fazer mais profit, mais XP, eu acho que o reajuste da maioria das coisas de potes e tals lá ficou ok. Algumas eu achei que ficou pesado. Mas esse reajuste aqui de imbuements, totalmente fora da curva, mano. Totalmente mesmo. Então, eu acho que a Cipsoft precisa rever isso daí e precisa parar de ficar penalizando os jogadores de level mais baixo. Ela tem que deixar o jogo mais fácil para o pessoal que é level mais baixo. E para os level mais alto, ela tem que ir se virando da forma que ela achar melhor. E a Cipsoft precisa, urgente, criar mais mecanismos aí que, de forma voluntária, o pessoal vai lá gastar dinheiro no jogo, que vai ter um benefício real daquilo ali que ela está gastando e que o jogador sinta prazer em estar investindo naquele local ali, porque ele sabe que vale a pena. Aí sim você vai ter uma queima de gold forte e que bate de frente com a inflação do game. Então é isso. Eu espero que a Cipsoft, com o tempo, ela reveja isso daí. Eu acredito que vai ficar dessa forma mesmo, mas eu ia achar super maneiro da Cipsoft rever essa taxa de inbuilt aí e deixar mais barato aí, pelo menos pra quem está começando, ou então deixar de uma forma aí proporcional mesmo, tá bom? Então eu agradeço aí a atenção de todos vocês. Não esquece do like, comenta aí o que vocês acharam e até o próximo vídeo. Valeu!